O clima volta a esquentar essa semana em Minas e continua mexendo com a produção e comercialização do café. Vamos acompanhar a previsão do tempo com o meteorologista Rui Brandos Reis. A massa de ar quente que atuou aqui no estado de Minas Gerais nas últimas duas semanas enfraqueceu e facilitou com que a frente fria que atuou no sul do Brasil chegasse aqui até o estado de Minas Gerais. Tivemos aí nos últimos dias chuvas de fraca intensidade no sul de Minas, zona da Mata, central e leste do estado. Já para essa semana a frente fria entra em dissipação no sul da Bahia e a massa de ar quente volta a predominar. A partir de quarta-feira temperaturas em elevação em todo o estado de Minas Gerais. Não há previsão de ocorrência de geadas no sul de Minas.